MÃO NA MÃO DO MEU SACÍLIA Bem-vindos a mais um Sicily Stars. Eu sou a vossa Sara Cecília. E eu sou a Rita Camarneiro. Hoje temos o ator Rui Neto, o protagonista do filme Soldado de Milhões e ainda o autor do livro Finta de Uma Vida, com o Diogo Melo. E para além disso, ainda há dicas da Sara para os festivais. É verdade. Olha, eu não sei se estou de acordo com essas dicas. Não sei o conteúdo delas, não é? Eu tenho muito medo que essas dicas, não é? Não, eu andei a analisar. Se concretizem nos nossos festivais de verão. Não gostavas. Tu já tens claro a tua opinião depois no fim. Ok, dou. Se gostavas, não gostavas. Mas viste o Coachella? Ah, no fim de cada dica. Não vi o Coachella. Vi só alguns vídeos da Beyoncé. Ai, que incrível. Já lhe chamam até Beychella, não é? Beychella. Gostava aquela vez a ficar aos festivais, mas não... Gostava aquela vez a ficar... Eu também gostava. Eu também gostava muito. Se calhar gostava um dia. Todos gostávamos de ver a Beychella. Todos gostávamos de ver a Beychella. De ver a Beychella. 2020, no Rock in Rio 2020. Será? Era difícil. Eu ia. Eu gostava. Eu estava lá. Primeira fila. Eu também gostava de ver a Beychella. Na primeira fila. Então a Beyoncé, eu nem sei. A Britney que... Mas a Britney fez tudo em playback. Eu lembro-me que ela acaba de ter vindo a Portugal e estava tudo em playback. Eu tinha 12 anos. Nem sequer percebeste, não é? É pelo espetáculo. Não sei. Foi tudo. Foi vela. Eu chorei. Eu acho que já contei isto. Choraste a vela? Porque eu tinha 12 anos. Não sei se isso. Em que música é que choraste? I'm not a girl. É esta? Ela aparece. Não é a woman. Woo! Yeah, yeah. Turururu. All I need is time. To make a woman is mine. Obrigada por terem posto o E, que assim conseguimos ouvir-nos. Ainda bem que fizeram isto. Viam fazer isto sempre, quando eu começo a cantar. Pronto. Eu paro logo. Por acaso, é Somersky era bonita? É dela, não é? É. I'm not a girl. É Somersky até entrava num filme que ela fez. Sim, a Britney fez um filme. Que filme? Não, não vi. O Cross Roots, acho eu. Que era com a... Cross Roots. Cross Roots. Claro que não é Roots, é Roots. Roots. Que era com a... Shania Twan. Não. Não. Com a... Não, mas... Alicia Keys. Não. Agora Alicia Keys, eu gosto muito. Não, mas é com aquela atriz que agora até faz muitos filmes. Aquela muito bonita, alta, magrinha. Aquela? Aquela? Aquela atriz? Sim. Sim, ok. Olha, a Britney fez essa música.